Oi gente, tudo bem? Essa aqui é a Esperança, lembra? Que foi abandonada na porta da sua IPA com um ato de covardia, mais uma vez. Não tem problema, eu vim aqui para dar notícias sobre ela. Bom, vamos lá. Ela está com um tumor de mama e está com uma catarata nos dois vaguinhos. Ela é uma idosa, então nós já fizemos todos os exames. Nós fizemos anti-sangue, fizemos uma ultra, tiramos raio-x, passou por um cardiologista, ou seja, ela já está apta para cirurgia. Olha que notícia boa. Ou seja, a situação dela está bem melhor do que nós imaginávamos, tá bom? Então, provavelmente, nessa semana, ela já vai entrar para a cirurgia, né? Para retirar esse tumor que deve incomodar bastante nela, tá bom? Você está vendo aqui? Ela está bem agitadinha, está com bastante saúde, está bem alegre, lutando pela vida. Assim como a Cifra faz há 76 anos, tá bom, gente? Mando notícias para vocês, hein? Valeu, galera. Um abraço. Né, esperança?